O suspeito de estar envolvido no desaparecimento de Andresa Castilho foi preso hoje em Manacaburu. Ela sumiu no ano passado depois de visitar o marido no Compag, que foi assassinado logo depois, dentro do presídio. Alex da Silva Saboia, de 45 anos, é apontado como um dos responsáveis pelo desaparecimento de Andresa Castilho no ano passado. Ele foi preso na casa do filho no município de Manacaburu. Até ontem nós tratávamos com um mero desaparecimento. Lógico que pelas circunstâncias de tempo a gente já podia imaginar um homicídio. Até porque a Andresa tem três filhos, era uma pessoa muito dedicada aos filhos e ela não iria sumir um ano. Mas nós não tínhamos nenhuma prova técnica, nenhuma prova testemunhal e nenhum autor preso, porque nós estávamos na investigação. E a peça principal para dar uma linha de investigação era a prisão do Alex da Silva Saboia. Andresa desapareceu depois de visitar o marido, Daniel Ferreira Chaves, no regime fechado do complexo penitenciário Anísio Jobim, Compag. O caso de Andresa Castilho aconteceu em novembro de 2017, ou seja, completou um ano agora. Com a prisão de Alex, a família espera ter mais respostas sobre o que aconteceu com ela. Tem sido muito difícil para a gente, para o dia de manhã, olhar e saber que falta alguém da nossa família. Uma filha minha, a minha caçula. Glória a Deus que eu tenho isso aí e só Deus tem confortado o nosso coração. E aí nós temos confiado que nós queremos uma hora dessa ter uma boa resposta. Durante o depoimento de Alex, a polícia descobriu mais pessoas envolvidas e as investigações devem continuar. Ele também é suspeito de envolvimento na morte do marido de Andresa. E um jovem de 18 anos foi preso suspeito de envolvimento em um homicídio no mês passado, na zona sul da capital. A prisão foi na rua Lobo Dalmada, no centro, zona sul de Manaus. Maielon Fran de Souza, de 18 anos, foi preso por policiais da Delegacia de Homicídios e Sequestros. O jovem é suspeito de matar Edivan Souza de Oliveira, de 35 anos, no último dia 29 de outubro, em um bar na rua Simão Bolivar, no centro da cidade. No dia do crime, Maielon estava com outro homem em uma moto, mas que ele diz não conhecer. O condutor da moto ainda não foi identificado. Segundo informações da polícia, Maielon teria recebido ordem do superior de uma facção criminosa que atua aqui no estado. A vítima, Edivan, seria integrante da facção rival. A motivação do crime seria por vingança. Segundo ele, quem indicou a vítima para ele foi esse motoqueiro, que foi mandado por alguém superior a ele, da FDN. Empreendedores do interior do estado, no segmento sustentável, participaram de um seminário aqui em Manaus para trocar ideias sobre o funcionamento de diversos projetos. Damião é agricultor em Coari. 30% das hortaliças e polpas de frutas produzidas por ele são fornecidas para as escolas do município. Todo mês eu forneço uma tonelada de polpa para merenda escolar. Em produção produtor. Exatamente. A Edna é de Tefé e tem um projeto comunitário para o turismo local, que pretende ampliar o número de trilhas ecológicas. Antes, na localidade só existia o Parque Mamirauá como atrativo turístico. E aí a gente reuniu as comunidades e resolvimos conscientizar as pessoas que o turismo, ele traz também uma parte de renda familiar. 17 empreendedores participaram do Seminário de Boas Práticas da Fundação Amazonas Sustentável. O evento é feito por eles, né? Para que eles façam essas trocas, aprendam mais e consigam desenvolver cada vez mais e melhor os seus projetos. São projetos sustentáveis que buscam benefício econômico para o desenvolvimento da população local. A Prefeitura decidiu manter liberado o acesso à praia da Ponta Negra depois que o Serviço Geológico do Brasil dizer que não há riscos para os banhistas devido à vazante. O Regis nada, nada e chega na boia que demarca o limite de segurança para os banhistas. Mas não passa de lá e logo volta. Ele conhece bem os perigos dessa área. Eu tenho preocupação de não ir assim para o fundo, não passar da rede, né? Porque às vezes a gente vai e para voltar fica difícil, né? Mas tem muita gente aqui que não se preocupa não. Tem muita gente aqui que não está nem aí. Ele vai, por mais que o bombeiro às vezes chama, que eu vejo, mas não estão preocupados não. No ano passado, nesse período de seca dos rios, o Ministério Público do Estado pediu a interdição da Praia da Ponta Negra por conta dos perigos causados pelos buracos na área de banho. Semana passada, uma adolescente de 17 anos foi resgatada depois de ficar 12 minutos preso debaixo d'água. Até o início da semana, o Iplurbe aguardava aparecer do Serviço Geológico do Brasil sobre a segurança do local para definir sobre a interdição da praia. Após sair o resultado do laudo do Serviço Geológico do Brasil, a Prefeitura de Manaus decidiu não interditar a Praia da Ponta Negra. Mas algumas precauções serão tomadas. O laudo nos dá uma segurança com a cota 17 para que nós tenhamos um limite de 7 metros de distância das boias, para que seja um limite para os banhistas. Placas para alertar a população foram colocadas na praia. O horário permitido para banho permanece o mesmo. Nos dias da semana, de 9 da manhã às 5 da tarde. E finais de semana e feriados, de 8 da manhã às 5 da tarde. Tomem cuidado com as suas crianças, tomem cuidado com o uso adequado da água, principalmente evitando ingerir bebidas alcoólicas antes de entrar na água. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Você também pode acompanhar o nosso conteúdo pelo Facebook TV em Tempo e pelo Instagram TV em Tempo online. Muito obrigada pela companhia. Uma ótima noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã ao vivo às 17h15. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri